Por outro andas que não vem Mas me vem No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar E me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar E me chamar de papazinho quando você precisar Por outro andas que não vem Mas me vem No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar E me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar E me chamar de papazinho quando você precisar E me chamar de papazinho quando você precisar Tá me mandando mensagem sem parar No WhatsApp eu acabei de bloquear No Instagram a sua vida é comentar Minhas boçagem no história se não dá Você agora não faz parte da minha vida Não pensou na hora de fazer amor Mas o seu vídeo passou Eu tô tomando pinga Você acabou com a minha vida Agora está arrependida Vai comer o pão que o diabo amassou Eu tô tomando pinga Você acabou com a minha vida Agora está arrependida Vai comer o pão que o diabo amassou Tá me mandando mensagem sem parar No WhatsApp eu acabei de bloquear No WhatsApp eu acabei de bloquear No Instagram a sua vida é comentar Minhas boçagem no história se não dá Você agora não faz parte da minha vida Não pensou na hora de fazer amor Mas o seu vídeo passou Eu tô tomando pinga Você acabou com a minha vida Agora está arrependida Vai comer o pão que o diabo amassou Eu tô tomando pinga Você acabou com a minha vida Agora está arrependida Vai comer o pão que o diabo amassou Eu tôcellos Eu tô com a minha vida Você acabou com a minha vida Eu tô tomando pinga Eu tô tomando pinga Vou cair com requirements Vídeo L grave Solta no paredão papai China CD Gino Cavaco Pede o paredão Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Lá de curto em rapariga, fuma cigarro ao contrário Essa muda é muda mesmo, machigado ele é com mel Manda foto pra espelada com três no mantel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Lá de curto em rapariga, fuma cigarro ao contrário Essa ruiva é ronda mesmo, machigado ele é com mel Manda foto pra espelada com três no mantel Sextou, 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 eu sei Um já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei Um já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei Um já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei Um já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Lá de curto em rapariga, fuma cigarro ao contrário Essa muda é muda nele, machiga velha com mel Manda foto pra esperava com o peso no mantel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Lá de curto em rapariga, fuma cigarro ao contrário Essa ruiva é muda nele, machiga velha com mel Manda foto pra esperava com o peso no mantel Sextou, 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 eu sei O já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei O já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei O já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei O já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez TV Acessórios O que mais é? É o Vivo! Já na bota, hein? Tá cá na bota, papai! Ô, bota paixão lá, hein? Bora, vai, que velho, tá sim, cê acordou? O que você quer mais é o Vivo? Fala de amor, meu patrão! Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você brigar Sou louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma frase ruim, sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso viver Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Que eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por favor voltar pra mim Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você brigar Sou louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma frase ruim, sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso viver Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Que eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Legal eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Sempre os apaixonados Pegar mais a forma de amor Vai tocar no paletão, papai Carreta, homem de ferro Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano É raro, é raro, é raro, é raro, é raro, é raro Mas um dia você me liga e chora do pé de meu beijão Nem por um minhão, nem por um minhão Nem por um minhão, mesmo sem você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um minhão, nem por um minhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas um dia você me liga e chora do pé de meu beijão Nem por um minhão, nem por um minhão Mesmo sem você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um minhão, nem por um minhão Não há dinheiro que apague a sua traição Sua ausência tá fazendo mais estrago que sua traição Lê, 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 minha cama Vou progredita, mano sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro, esse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita, volta desgramada Volta, Rita, que eu pego a falhada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta desgramada Volta, Rita, que eu pego a falhada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que sua traição Lê, 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 minha cama Vou progredita, mano sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro, esse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita, volta desgramada Volta, Rita, que eu pego a falhada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta desgramada Volta, Rita, que eu pego a falhada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Hoje eu saí na quarentena pra zoar Vou pegar meu carrão e tô botando pra atorar Alô, presidente, tô nem aí Vou pegar o meu carrão e vou zoar por aí Alô, presidente, tô nem aí Vou pegar o meu carrão e vou zoar por aí Volta na raca, papá E na casa da Gabriela tem festinha de arrombar A Patrícia me ligou e hoje o bicho vai pegar Com a garrafa de Martini, outra de ou de pá Tem corona pra beber e tem corona pra curar Na casa da Gabriela tem festinha de arrombar A Patrícia me ligou e hoje o bicho vai pegar Com a garrafa de Martini, outra de ou de pá Tem corona pra beber e tem corona pra curar Martini e outra de pá Hoje o bicho vai pegar Tem corona pra beber e tem corona pra curar Não aguento mais ficar nessa prisão Eu quero tomar uma e sair dessa depressão Alô, presidente, não vai dar não Vamos tomar corona pra animar o coração Alô, presidente, não vai dar não Vamos tomar corona pra animar o coração Martini e outra de pá Hoje o bicho vai pegar Tem corona pra beber e tem corona pra curar E na casa da Gabriela tem festinha de arrombar A Patrícia me ligou e hoje o bicho vai pegar Com a garrafa de Martini, outra de ou de pá Tem corona pra beber e tem corona pra curar Na casa da Gabriela tem festinha de arrombar A Patrícia me ligou e hoje o bicho vai pegar Com a garrafa de Martini, outra de ou de pá Tem corona pra beber e tem corona pra curar Martini e outra de pá Hoje o bicho vai pegar Tem corona pra beber e tem corona pra curar Martini e outra de pá Hoje o bicho vai pegar Tem corona pra beber e tem corona pra curar Martini e outra de pá Hoje o bicho vai pegar Tem corona pra beber e tem corona pra curar Não aguento mais ficar nessa prisão Eu quero tomar uma e sair dessa depressão Alô, presidente, não vai dar não Vamos tomar corona pra animar o coração Alô, presidente, não vai dar não Vamos tomar corona pra animar o coração Martini é de pá, hoje o bicho vai pegar Tem corona pra beber, tem corona pra curar China CD, vem no CD, Elite CDs Alô, presidente Chama papai, é bom botar no paredão Empurra sem pena Camaisá falando de amor Repertório novo Atualizei de novo papai A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente conversa com o namorado E faz loucura com o amante Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado Chama na boca Chama na porta A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão É roupa no chão A gente conversa com o namorado E faz loucura com o amante Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado Oh, 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 oh Oh, 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 oh É que eu mais é ao vivo Meu amigo Alain Há três produções Meu amigo Wesley Santos Mega de Arcos Meu amigo Beto Martins William Martins Edmar Transradar Chama na porta, menino E cê quer mais dar Ao vivo Essa é o Pizeto, velho Tem que respeitar Quer mais dar Tchau Assim, ó Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda a história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda a história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Minha menina, eu te peço, então volta Minha menina, eu te peço, então volta E aí